Instalamos nessa salveira GTBN um kit duas vias da marca DATI, o CK650. Kit duas vias com sistema high-end, excelente qualidade, crossover, twitter domo de seda e os alto-falantes. Cê tá batendo muito mais do grave, quem sabe é assim ó, enquanto o som do paredão toca, cê passa o seu batom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja.